Bom dia a todos, senhoras e senhores presentes, declaro aberta a terceira audiência pública da Comissão de Saúde, conforme edital publicado em 27 de junho de 2023, que tem como tema o diagnóstico e tratamento da endometriose pelo SUS no estado do Rio de Janeiro. Queria agradecer a presença do deputado doutor Deodalto, médico, ginecologista também, Deodalto? Obstetra. Justificar a ausência de alguns deputados, deputada Marta Rocha, deputada Tia Ju, está acontecendo uma reunião agora na presidência para discutir umas mensagens enviadas pelo governador para casa, então elas vão tentar chegar a tempo ainda de participar, são duas deputadas que têm uma atuação grande nessa questão aqui na casa. Queria agradecer a presença e convidar para compor a mesa o doutor Antônio Braga Neto, professor da UF e da UFRJ, representando a Secretaria de Estado de Saúde. Convidar a doutora Alessandra Nascimento, da Defensoria Pública, nossa colega, companheira, junto com a doutora Thaisa, sempre presentes nas audiências e ajudando a Comissão de Saúde. Convidar o doutor Ricardo Bacil Lasmar, membro da Câmara Técnica de Ginecologia e Bicetrícia do CREMERG, representando o CREMERG. Convidar o secretário Municipal de Saúde de Resende, doutor Jaime Neto, para compor a mesa com a gente. Estamos aguardando a presença do doutor Marco Aurélio Pinho de Oliveira, do Hospital Pedro Ernesto, da UERJ, do Serviço de Ginecologia da UERJ, que está a caminho. E queria agradecer também a presença do vereador Nelsinho Diniz, do vereador Matheus Oliveira, de Resende, doutor Antônio Abílio de Santa Rosa, do CREMERG. Caio Marcio, diretor da Santa Casa, de Resende. Doutor Luiz Flávio Vinciprova, de Barra Mansa, do CREMERG, também. O Manuel Santos, representando o Cosemes, a presidente Guta Monteiro. Doutor Gustavo Rodrigues, ginecologista. Doutor Eduardo Loyola, ginecologista. Doutor Hugo Ribas, proctologista, cirurgião geral. Doutor Jacir Benfica, anestesista. Colegas de Resende, que estão... E obstetra, desculpa. Que estão iniciando um projeto importante de tratamento de endometriose em Resende. Vieram dar a visão deles sobre as necessidades do interior do Estado e a dificuldade que existe hoje no interior do Estado para tratamento dessa doença, que aflige tanta gente e que preocupa tantas mulheres no nosso Estado. Para vocês terem uma ideia, no ano passado e no ano retrasado, em média, a gente teve 1.500 internações por endometriose na rede do SUS estadual. Não são nem tratamentos cirúrgicos. Foram mulheres que, por necessidade, por sintomas acentuados, por dor, por hemorragia, por outros problemas, precisaram ser internadas. Sem contar as que não são internadas e sem contar as que precisam de tratamento hormonal ou tratamento cirúrgico, que, às vezes, não conseguem ter acesso ao tratamento necessário. A gente iniciou uma conversa... Já existe uma lei estadual há vários anos, prevendo esse atendimento pelo SUS no Estado do Rio de Janeiro. A gente iniciou uma conversa com o secretário, o doutor Luizinho, no início do ano. O doutor Luizinho tem uma preocupação com esse tema também muito grande. Encomendou para a área técnica da secretaria um programa de incentivo ao tratamento da endometriose, com cofinanciamento estadual. A gente acredita que, nas próximas semanas, esse programa vai ser tornado público, e a gente está confiante que vai poder dar acesso para essas mulheres que precisam. E hoje a gente vai ver aqui a importância do tratamento para essa doença. É uma questão difícil para os municípios do interior, daí a importância de profissionais como o Luiz Flávio, que não é da área, mas acompanha essa questão também pelo CREMES, e os colegas de Resente, que estão nessa batalha, nessa luta, para iniciar um serviço como esse no interior, com o apoio do diretor da Santa Casa, o Caio Márcio, e do secretário de Saúde, o doutor Jaime, que já iniciaram esse ano cirurgias de endometriose lá em Resente, mas sempre com muita dificuldade. Tem muita gente que não conhece. Resente, para quem não sabe, gasta quase 37% da sua receita corrente líquida em saúde, quando a Constituição manda gastar 15%. E é um esforço muito grande para ampliar o tratamento de várias doenças, várias questões, e esse tratamento é um tratamento caro, não é um tratamento barato. Então é importante que a Secretaria de Estado entre com esse aporte financeiro, com a implantação dessa política mesmo, para viabilizar que isso aconteça em outros municípios, como Barra Mansa também faz na Santa Casa de Barra Mansa, e outros municípios do interior do Estado estão lutando para dar acesso ao tratamento para essas mulheres. Queria agradecer a presença também do doutor Gabriel Massô, do Hospital da Unimed, e passar a palavra para o doutor Antônio Braga Neto, que hoje, também por um projeto de resolução de minha autoria, vai ser votado no plenário, a gente pretende conceder para ele a medalha Tiradentes, que é a maior honraria aqui da Assembleia Legislativa, pelo trabalho que ele coordena na UFRJ e na UF, de outra doença muito importante, uma das iniciativas mais importantes do mundo. Eu costumo dizer que a gente olha muito as nossas mazelas, mas quando a gente tem coisa boa também para mostrar, a gente tem que jogar a luz sobre isso, então acho que essa medalha Tiradentes do professor Antônio Braga Neto vai ajudar a mostrar algumas coisas boas que a gente tem aqui no nosso Estado, com a palavra para o professor Antônio Braga Neto. Bom dia a todos. Sejam as minhas primeiras palavras para agradecer ao deputado Tândio, a honrosa oportunidade de estar aqui. Nesse ato eu represento o secretário estadual de Saúde, doutor Luizinho, saudar na figura do deputado Deodato às autoridades presentes na mesa, salientando a importância dos órgãos do Executivo, da sociedade civil, do Ministério Público, que sempre acompanham as pautas ligadas à saúde. Eu queria dividir a minha fala em três aspectos. O primeiro dos aspectos é um aspecto técnico, onde eu queria falar um pouco sobre a coordenação estadual da saúde das mulheres, e onde essa coordenação se insere nessa audiência pública ligada à questão da endometriose. O segundo é uma fala política, uma vez que eu faço a transição na posição que ocupo, como coordenador estadual da saúde das mulheres, e médico ginecologista, sob o certo que sou, nas decisões exaradas pelo nosso secretário estadual de Saúde, e que o deputado Tande já antecipa o compromisso da secretaria na pau da endometriose. E o terceiro, mas não menos importante, uma fala afetiva, onde eu trago um pouco das minhas raízes com a cidade de Resende, onde grande parte das pessoas aqui estão, uma vez que lá nasci, lá cresci, todas as vezes que eu fui atendido nas minhas questões de saúde, foi na Santa Casa da Misericórdia, que fica na esquina da minha casa, e a casa onde eu ainda chamo de minha casa, não obstante já tenha morado em tantos outros lugares, há uma diferença da nossa casa, no sentido de lar mais estrito, para onde a gente ocupa os espaços na vida. Então, começando aí no eixo técnico, a Secretaria Estadual de Saúde tem duas grandes subsecretarias, isso é importante para vocês entenderem, a governança do Estado do Rio de Janeiro, no que tange à saúde. Essa secretaria hoje, gerida pelo Dr. Luizinho, tem duas grandes subsecretarias, uma que é uma subsecretaria de atenção hospitalar, de alta complexidade, também chamada de subsecretaria especializada, onde estão, inclusive, os hospitais da rede própria do Estado. Nós temos quatro grandes hospitais de rede própria, que atendem também, basicamente, as mulheres, que é o Hospital da Mãe, o Hospital da Mulher, o Azevedo Lima e o Hospital dos Lagos. Temos outra rede própria, o Hospital Estadual, o Hospital Estadual, o Gedúlio Vargas, enfim, outras redes próprias, que ficam nessa subsecretaria de atenção especializada. Mas nós temos também uma subsecretaria de atenção primária, saúde e vigilância, que é a subsecretaria que é onde eu estou diretamente vinculado, que cuida da ordenança do cuidado, da ordenança da gestão. Meu secretário municipal de saúde de Resende entende bem nisso. A porta de entrada do sistema onde saúde é a atenção primária, que é onde as pessoas vão procurar serem atendidas. Na subsecretaria de atenção primária e vigilância, nós temos uma superintendência, que é a superintendência de atenção primária, onde está a saúde do homem, a saúde da mulher, a saúde da pessoa idosa. E lá, na saúde da mulher, onde eu coordeno, nós temos diversas áreas de atuação. Nós temos um grande eixo estruturante, que é a saúde materno-infantil. E isso é curioso, porque faz parte, desde a política de gestão do Getúlio Vargas, ter um olhar especial para a proteção à saúde da mulher gestante e das crianças. E esse é o eixo orientador do trabalho que eu quero fazer na SESC. E eu aceito as críticas a essa minha fala. Por que tem críticas a essa minha fala? Porque a mulher não é apenas um útero que vai gerar filhos para a sociedade. A mulher é mais do que isso. E, por isso, a despeito de ser esse o meu eixo norteador, e a justificativa para isso é fácil, porque nós temos, ainda no Brasil, elevados índices de morte materna, e é inaceitável que a nossa sociedade ainda conviva com mulheres que morram apenas pela condição de estar grávida. E, por isso, esse é o foco da minha política. Mas eu não posso deixar de ver a mulher ou as mulheres como um todo. Ou seja, vigiar o seu eixo de crescimento e desenvolvimento, no seu eixo de planejamento sexual e reprodutivo, no seu eixo da prevenção das doenças crônicos transmissíveis, como é o câncer de colo de útero, uma doença crônico transmissível, porque está ligada a uma infecção pelo HPV, que hoje nós já temos uma vacina pública, gratuita, disponível na atenção primária, que pode frear isso. Também das doenças crônicos não transmissíveis, como o câncer de mama, que apenas um exame de mamografia consegue detectar precocemente. Por isso, nossa caravana da mamografia indo para diversas cidades. Semana passada estávamos em Itatiaia, a pedido do nosso secretário, Dr. Luiz, a quem também cumprimento aqui, que sei que está acompanhando essa audiência pública pela TV Alerje, levando esses exames para os locais que têm mais dificuldade de ter acesso. E nesse cenário, nessa perspectiva, é onde entra a endometriose. Deputado Tandi, quando eu estava apenas exercendo a minha função de médico, uma vez eu tive numa conversa com um gestor de saúde que fez a seguinte pergunta em tom de pachorra. Mas isso mata, doutor? Eu falei assim, não mata. Então, eu acho que eu tenho outras prioridades. Eu falei assim, olha, não mata, mas ele causa problema para a vida. Doutor, mas eu não tenho condições de tratar o câncer. Só quer que eu trate mioma e endometriose? Aí eu falei assim, olha, primeiro, porque não é na sua filha ou na sua esposa, porque se fosse, certamente, o senhor queria tratamento. E, segundo, que essa sua fala precisa gerar uma mudança. Primeiro, na Constituição, no seu artigo 196, que diz que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Segundo, do SUS, porque o SUS tem um princípio norteador chamado integralidade. No SUS, não diz o que eu vou tratar, o que eu não vou tratar. Então, no eixo político, e aí fazendo a transição da minha fala do eixo TEP para o eixo político, o que eu trago aqui é a decisão do secretário estadual de saúde, doutor Luizinho, que é fundamental que recursos sejam aportados para que o tratamento da endometriose, para que o diagnóstico e o tratamento da endometriose, ele aconteça de contento. Hoje nós temos fragilidades. Quais fragilidades nós temos? Nós temos núcleos de excelência. E aí eu posso dizer alguns núcleos de excelência falando de onde isso é feito. O professor Ricardo Basil Lasmar tem, junto com o seu filho, o doutor Bernardo, o professor Bernardo Lasmar, meu amigo querido, faz um serviço excepcional no Hospital Universitário Antônio P da UF. Nós temos o professor Marco Aurélio Pinho de Oliveira, que coordena um serviço de excelência no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Esse hospital, nosso hospital, do estado do Rio de Janeiro. E temos outras iniciativas que são direto ou indiretamente associadas ao serviço público, mas que não conseguem, por força de sua prevalência, atender todas as pessoas com útero que precisam desse tratamento do nosso estado. E, por isso, essa decisão, haverá um anúncio de um aporte financeiro para que esses serviços possam ser fomentados e regionalizados, que aqui é um ponto importante. Meus colegas de resenha, não é, Gustavo? É óbvio que uma mulher, uma pessoa com útero de resenha, ele pode vir para o Pedro Ernesto ou para o Antônio Pedro, via regulação, para ser tratado. Isso era bem tratado. Mas eu pergunto se, além da elevada carga emocional de estar doente, ela ainda precisa sair do seu conforto familiar, ela precisa sair da sua rede de apoio, encarecendo os custos do transporte sanitário para obter um tratamento que hoje só é disponível na capital. A pergunta inicial seria, não temos médicos capacitados para fazer isso nas outras regiões do estado do Rio de Janeiro? Não. Nós temos inúmeros colegas capacitados, inclusive com cirurgias minimamente invasivas, que podem fazer isso em diversos cenários no estado do Rio de Janeiro, em São José do Havaí, em Campos, em Vassouras, em Resende, em Volta Redonda, em Barra Mansa. O que esses serviços precisam é de recurso, porque não adianta contar muitas vezes com o apoio do mutirão. Eu vejo todo final de semana mutirão na Santa Casa. Eu fico me perguntando assim, muitas vezes boa vontade das pessoas, porque se recebem, certamente não recebem o dobro do que é do final de semana. Eu acho que você não tem dinheiro para pagar dobrado, porque final de semana paga dobrado, até onde eu sei paga dobrado. Mas muitas das vezes o que conta é com a boa vontade das pessoas. Não é, Gustavo? Eu acho que você ganha muito dinheiro, você não ganha muito dinheiro, você está perdendo ali o final de semana com seus filhos, com a esposa. interromper minha fala para saudar o nosso prefeito, meu colega de turma, doutor Diogo Balieiro, acho que compõe a mesa. Então, acho que, nesse sentido, a Secretaria de Saúde é sensível. O que nós precisamos, que eu queria deixar aqui, talvez, um pedido de uma demanda, sabe, deputado, para essa audiência pública, um encaminhamento para a audiência pública. Hoje, nós não temos bem construídos uma linha de cuidado para as pessoas com útero que vivem com endometriose. E aí, o que eu quero dizer de linha de cuidado? Eu quero dizer um olhar para a atenção primária no diagnóstico, para a atenção primária no diagnóstico, olhar dois públicos diferentes, que são mulheres que desejam engravidar e têm endometriose, e que mulheres que já têm a próleo constituída e que têm endometriose. Então, essa linha de cuidado deve contemplar esses dois cenários. Para além disso, aquelas pessoas que têm endometriose que deverão ter um tratamento não cirúrgico e aquelas que deverão ter um tratamento cirúrgico. E aquelas que deverão ter um tratamento não cirúrgico, que a gente contemple um olhar para o manejo da dor, clínica da dor. Como é que nós vamos fazer isso na clínica da dor? Isso, atenção primária, tá, gente? E para aquelas que vão fazer cirurgia, quais são as cirurgias que podem ser realizadas? Nos núcleos estaduais de fomento bipartite, Estado e município, que já têm expertise para fazer isso? E quais são aqueles casos que são casos de maior complexidade, que aí sim precisarão ser reguladas pela Central Estadual de Regulação para fazer isso na capital onde eu disponho, eventualmente, de um robô para fazer isso através de uma cirurgia robótica? Não acho que tem que ter robô em Resende. Não ao menos nesse momento. O que eu tenho que nesse momento garantir a cirurgia fechada, minimamente invasiva. É óbvio que no futuro, se fizermos uma regionalização, nós vamos conseguir colocar melhor hoje, gente, robô está com dificuldade de ser pago em um samaritano. Eles estão pedindo, estão até deixando de cobrar para você usar o robô para aumentar para conseguir fazer isso. Tem que colocar para funcionar. Quando eu treinei o DaVinci no meu pós-doutorado no Brigham em 2010, vamos sei lá, a 12 anos, eu não tinha DaVinci ainda no Estado do Rio de Janeiro. Então, hoje, nós temos mais robôs no Estado e podemos fazer e entender como nós vamos colocar essa tecnologia. Os recursos em saúde, eles são finitos e, por isso, precisam ser utilizados com probidade. Inúmeros estudos mostram avaliação custo-efetiva de robô via fechada e não se acha ainda uma superioridade em inúmeros cenários de uma técnica em relação à outra. Há diferenças positivas na via aberta para via fechada e eu acho que é esse o olhar técnico que nós trazemos. Para terminar a minha fala, já esse ano cansá-los, eu preciso fazer uma referência afetiva a essa audiência pública. Uma referência afetiva porque o homem, ele é, e aí o homem no sentido epistemológico, homem e mulheres, como coordenador da saúde das mulheres, eu não posso nunca deixar falar das mulheres, mas as pessoas, elas têm raízes. Muitas das vezes, o que se veem é o tronco e as flores que emanam de uma existência. Mas eu jamais, em qualquer oportunidade que tenho, deixarei de fazer menção às minhas origens. Nasci e fui criado no bairro Lava Pés, em Resíde, um bairro tradicionalíssimo da cidade, um bairro que traz a essência do centro histórico daquela região, um bairro pobre da cidade, que foi onde tive minha infância, uma infância pobre, mas que nunca me faltou o que é essencial. Família, da minha família Braga, estudos que a minha cidade me proveu, referências éticas e morais na nossa matriz, da nossa só da Conceição, lá com os nossos Padre Medor, Padre Medor de Valença, onde passei depois, mas Padre Bernardo Tuz, Mons. Lodovio, que me batizou, Mons. Barreto, e esse conjunto de valores que criam as minhas raízes é que me deixam extremamente orgulhoso de ver Resente, Santa Casa da Misericórdia de Resente, com Loyola, com Ribas, com Gustavo, fazendo o que nós temos dificuldade de fazer em cidades muito maiores, cirurgias de maior complexidade para endometriose. O que precisa? Vontade política. Tem um gestor, meu amigo, meu colega de turma, eu falo colega de turma, acho que é colega de medicina, meu colega de turma de escola, Diogo Balieiro. Segundo, uma história de uma secretaria de saúde comprometida com o bem-estar das pessoas de Resente. Esse trabalho começa com tanto, e que hoje afloresce com o Jaime, que vejo, sabe, Jaime, hoje você é a pessoa preparada para dar sequência a um trabalho muito sério. Isso tem um peso, pesa sobre seus ombros, já pesa sobre seus ombros a oportunidade de fazer o de melhor para aquela cidade, porque aquela cidade é onde está o meu coração, onde está o meu povo. É óbvio que hoje, no estado do Rio de Janeiro, meu povo é todo o estado do Rio de Janeiro, como brasileiro, é todo o Brasil. Mas existe os mais amados entre os amados, e por isso, os mais amados entre os amados é o povo de Resente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Contem com a Secretaria Estadual de Saúde, com o doutor Luizinho, com a nossa subsecretária doutora Cláudia, com a nossa subintendente doutora Lene, vejo aqui minha equipe da área técnica, Mone, Nisse, da Coordenação da Saúde das Mulheres. Estamos todos irmanados para oferecer às pessoas com útero do estado do Rio de Janeiro um tratamento digno para diagnóstico precoce, tratamento oportuno nas suas esferas de paliação da dor para os casos inoperáveis, e uma cirurgia decente para que essas mulheres possam não apenas engravidar, se desejarem, mas ter aliviado as suas dores, porque não mata, capacita, mas incapacita, e viver com dor retira a dignidade da pessoa humana, e isso não está em acordo com os princípios de universalidade, integralidade, regionalização e cuidado que nós devemos zelar pelo SUS. Muito obrigado. Agradecer ao professor Antônio Braga, pedir aos colegas do plenário que, quem quiser falar, por favor, chamar o Alexandre para ele anotar, que a gente está anotando os inscritos para passar a palavra. Agradecer muito a presença do prefeito Diogo Balieiro e passar a palavra para o professor Ricardo Bacil Lasmar, representando a Câmara Técnica do CREMERGE, professor da UF, como o professor Antônio Braga disse, a sua presença honra muito essa comissão e nós agradecemos muito a oportunidade de tê-lo aqui. Bem, bom dia a todos. Realmente, é um prazer falar sobre endometriose, sobre, aqui representando o Conselho Regional de Medicina, agradecer o convite, ao deputado Tandi, ao professor Braga Neto, a todos que estão aqui. Realmente, eu sou mais técnico, então, toda a minha visão é técnica, quem me conhece sabe que não é uma coisa tão fácil falar sobre política, mas política de saúde a gente entende um pouco e o Conselho entende bastante. O fato de eu estar representando o Conselho é que a gente tem só uma visão médica da complexidade do caso. A gente tem uma visão para quem a gente está prestando esse serviço. e perceber que a paciente, a mulher com endometriose, e falar sobre endometriose para nós termos noção, acomete 10% da população feminina. Então, você pode estimar o quanto de pacientes com endometriose você vai encontrar na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Então, isso é importante. E, dependendo de como isso acontece, você pode ter quadros de dor incapacitante para essa paciente que ela vai precisar de um apoio. Não só médico, essa é a complexidade do procedimento. Então, quando a gente fala em endometriose, não adianta a gente voluntariamente fazer alguma coisa. A gente tem que preocupar para estruturar. Não é só o médico sozinho que vai resolver o problema de endometriose. nós temos que interferir na cultura médica, na forma como a mulher é recebida para assistência médica, porque a gente sabe que quem tem dor crônica é aquela paciente que a gente chama de chata, eu falo isso para todos os residentes, não é aquela paciente chata, cheia de exame, porque a dor é crônica, você fica perdido no diagnóstico. E o médico tem que ter também essa percepção. Toda estrutura hospitalar ambulatorial tem que ter essa percepção que é uma pessoa que necessita de assistência. Uma visão diferente. Uma visão que você dê tempo para que ela fale sobre a dor, para você, com a história dela, poder gerenciar e pensar na possibilidade de endometriose e o que a gente chama de anamnese, quer dizer, essa conversa que a gente tem com a paciente, propicia até que você possa ter uma noção antecipada de onde está aquela endometriose. isso daí é importante. Só que a gente tem que trabalhar essa posição também com toda a estrutura de saúde. Em cima disso, para o diagnóstico, para vocês terem noção, eu vou me deter muito à parte técnica, porque até o ano retrasado, a Sociedade Internacional de Morport sobre endometriose, ela colocava no primeiro capítulo dela que o diagnóstico de endometriose era laparoscópico. Isso cria uma... Imagine, para eu ter esse diagnóstico, eu tenho que colocar paciente em uma sala de cirurgia, passar um laparoscópico para falar assim, você tem endometriose. Isso distancia o tratamento, porque se eu não tenho um diagnóstico, eu não consigo fazer um tratamento. Graças a Deus, de dois anos para cá, essa mesma sociedade fala, não, é clínico, é clínico e laboratorial. Opa, isso abre uma janela para a gente ganhar espaço e não fazer uma pesquisa dizendo que você não concorda com as linhas de pesquisa da sociedade mais importante. Isso é acessível para a gente. Então, eu tenho anamnese, exame físico e exame de imagem. Então, nós temos um tripé para diagnóstico que é acessível. Não é barato? Tudo bem, mas a gente sabe que o barato não é o barato, é o que nós ganhamos com uma paciente que fica fora do trabalho, fica fora da atividade, fica angustiada, tem uma relação familiar péssima. Então, isso tudo é ganho que a gente não computa. Esse ganho é um ganho não mensurável facilmente. Então, hoje, nós falamos que sim, se você tiver uma estrutura que possa fazer anamnese, exame físico e tenha uma chance de um exame de imagem, exame de imagem, para vocês terem noção, é uma outra sonografia bem feita, com alguém treinado. Então, você depende desse treino. É uma ressonância bem feita com alguém treinado. Então, assim, o que nós ganhamos com isso? Você sabe que tem um sofrimento, sabe que tem uma dor e sabe do que se trata e sabe que não é maligno. Isso também é importante. se eu tenho uma dor crônica, se vocês terem noção, a dor não é só crônica, ela é cíclica, ela piora quando a paciente está no período menstrual. Então, ela já sofre antes desse período porque ela já vai sofrer, porque ela sabe que vai ficar mal, de cama, o patrão não vai entender que ela está fora do trabalho. Então, ela vai ter perdas, perdas muito grandes. Daí, é importante, isso que eu estava conversando com o Braga, eu vim aqui tentar mais propor a visão para, o médico do conselho, ele também fica preocupado com isso, que nós ficamos vendo que algumas pessoas não ficam felizes, mas, às vezes, não está só na mão do médico essa abordagem, está na mão de toda a estrutura para que você tenha um tratamento melhor. Daí, essa paciente, ela pode necessitar de cirurgia para que fique bem e aí, depende de pessoal treinado, nós temos aqui colegas treinados, isso é uma dedicação individual, quer dizer, alguém que se interessa em fazer cirurgia, que vai demorar seis, sete, oito, nove horas para você preservar a fertilidade daquela paciente, porque ela também quer engravidar. Você imagina, está com uma pele muito complicada, mas você vai ter que demorar muito tempo com muito cuidado para ela engravidar. Então, são cirurgias desgastantes, cansativas, longas, mas com uma felicidade muito grande, porque você tira aquela paciente de um sofrimento crônico, então ela muda a vida dela. Eu brinco que ela faz assim, você ficou mais bonita e não fez cirurgia plástica, porque você tirou o sofrimento, o rosto não fica fechado, não fica angustiada, então ela começa a ter uma vida normal como outra mulher. Então, este é um lado que precisa de treinamento, graças a Deus nós temos no Brasil muitos centros de tratamento, muitas pessoas envolvidas com isso, mas nem todas as pacientes vão para a cirurgia, precisam de cirurgia. Algumas pacientes têm que ser tratadas a dor porque não têm cirurgia. E elas precisam também de uma estrutura multidisciplinar, pessoas que entendam de dor, que façam trabalho para a dor. Algumas pacientes operadas têm que ter esse acompanhamento. Então, a complexidade de acompanhar pacientes com endometriose é grande, a gente sabe disso, mas o começo não é difícil. O começo, nós já trabalhamos com isso há muito tempo. Anamnese, exame físico, exame de imagem, isso a gente aprende até o quarto ano da faculdade, a gente está aprendendo isso. Isso tem em qualquer esquina, então a gente tem postos, tem ambulatórios, então isso não é difícil você fazer esses centros. A partir daí, é isso que você precisa associar. Nem toda a cidade vai ter uma demanda de cirurgia de endometriose de grande porte. Mas, se você juntar duas, três, quatro cidades, você vai conseguir fazer um centro para operar aqueles casos complicados. Aí é com vocês que mexem com a administração pública, eu não mexo, eu não sou a pessoa indicada para isso, eu estou só provocando vocês, porque, para mim, ao ser convocado pelo deputado Tand, pelo Braga, eu já falo assim, olha, o pessoal está preocupado com isso, está preocupado com a endometriose, então esse é o primeiro passo para a gente conquistar alguma coisa. Se eu não estou preocupado, se eu não estou falando sobre o assunto, nada vai mudar. Se eu estou sendo convidado aqui, eu vim mais uma vez tentar mostrar assim, olha, tem caminho, tem estrutura, isso é importante para o médico, sim, porque você não vai expor o médico e ele vai realizar um trabalho mais naturalmente, o conselho vai ficar feliz de ter menos problemas a resolver. Isso é importante para a população, é fundamental, porque essa paciente sofre e às vezes o teu lado e você não percebe isso, que o sofrimento crônico a partir dos 14, 15 anos já é absorvido, por incrível que pareça, a minha admiração por mulher vai além de qualquer coisa, pela capacidade que ela tem de absorver sofrimento. Isso me impressiona. Então, quando elas chegam para mim e falam assim, ah, eu acho que eu sou frouxa, eu falo assim, você é muito mais corajosa que eu e muito mais resistente que eu, eu já teria caído há 10 anos atrás. E elas vêm e persistem, conseguem se estruturar, conseguem trabalhar, conseguem vencer dificuldade e ainda se acham frágeis. Eu falo assim, não, frágil sou eu que fico aqui trabalhando, vou ser muito mais, muito mais resistente que eu e isso é admirável. Então, a gente tem toda a chance de pensar tecnicamente, como o Braga falou, acho que otimizar o dinheiro é importante, não vai comprar robô, mas assim, treinar colegas no ambulatório para que pensem nisso, separar ambulatórios de dor pélvica, isso é fundamental, você esvazia o hospital, pensem nisso, se eu tenho ambulatório de dor pélvica, eu não vou mandar paciente que está em investigação para o hospital grande, ali vão as pacientes que vão para a cirurgia. Então, eu começo a otimizar o sistema e posso realizar. Então, acho que, assim, a minha fala, eu me senti otimista de estar aqui, eu agradeço de ter sido convidado, porque isso mostra que vocês são pessoas sérias e se preocupando com a população. isso para mim é importante e venho aqui para colocar um ponto de vista e falar assim, isso não é tão difícil se você organizar, se você pensar na forma de um diagnóstico correto, tratamento cirúrgico é o mais complexo, é o mais caro desse sistema e o tratamento e o tratamento de dor hoje a gente tem muita estrutura para tratar dor, fisioterapeuta, então a gente tem muita estrutura psicóloga para conversar com essa paciente, porque assim, não há quem passe por esse período e não tenha sequela ou não tenha sido machucado ou não tenha machucado ninguém, é impossível, ok? isso para mim é como eu falo assim, é uma tortura, é uma pessoa que vive torturando, sendo torturada o tempo todo e ela não vê o torturador porque é a própria endometriose que faz isso, então, eu acho, agradeço mais uma vez o convite e torço e estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem para encaminhar isso daí. Muito obrigado. Agradecer ao professor Ricardo, registrar a presença do vereador Alisson Vitorino de Volta Redonda, prazer recebê-lo aqui, Alisson, também um batalhador. O Alisson realizou na semana passada em Volta Redonda uma audiência pública sobre o TDAH que foi um sucesso, também jogando luz sobre um tema extremamente importante que tem uma demanda antigamente era silenciosa, agora já não está tão silenciosa assim, então foi muito importante a tua iniciativa e eu queria te parabenizar aqui, Alisson. Queria passar a palavra para o deputado doutor Deodalto, nosso colega aqui da Comissão de Saúde, médico também, como eu falei no início, e um dos deputados mais atuantes aqui nessa área na Assembleia. Bom dia a todos. Cumprimentar meu grande amigo Tange, presidente da Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimentar também o Antônio Braga Neto, doutor Alessandra, doutor Ricardo Calil, meu amigo Diogo, prefeito de Resende, doutor Jaime, que é o secretário de Saúde de Resende também. O que eu tenho que falar, só um pouco, porque diante do que o Antônio Braga Neto falou e o doutor Ricardo falou, já explanou tudo sobre o assunto. Mas hoje o que eu, como médico, membro dessa comissão, Antônio III, mandado deputado e cunhado da prefeita de Paragambia, eu quero aqui explanar para você, Diogo, a dificuldade dos municípios pequenos do nosso Estado, a falta de recursos mesmo. Então, já vou falar com você, Antônio, para estender o assunto a doutor Luizinho, que é um grande amigo nosso, inclusive foi da turma de medicina do meu irmão, lá em Nova Iguaçu, para marcar depois uma reunião com ele, para ver o que pode fazer para ajudar os municípios com um porte menor. Eu creio que o Diogo deve gastar no mínimo o dobro do seu orçamento na saúde lá e com a dificuldade de muito, 40%. Então, uma dificuldade muito grande, como é minha cunhada prefeita de Paragambia também, Lucimar Doutor Flávio, a gente fica também com todas essas dificuldades para a gente achar um consenso para ajudar esses municípios. É esse recado que eu deixo a você e parabenizar você, Tange, é um tema muito pertinente a endometriose, como você mesmo falou aqui, são 1.500 internações no ano aqui no nosso Estado, então, muita paciente que necessita tanto tratamento clínico como tratamento cirúrgico. Então, vocês estão ligados à Comissão de Saúde também, levar para os municípios e pode contar com essa comissão aqui, o que a gente puder fazer para ajudar os municípios, pode contar com o nosso apoio aqui o nosso amigo Tange, a presidência aqui. Obrigado, gente. Professor Antônio quer fazer uma observação. Agradecer, deputado Eudato, salientar, gente, que assim, o SUS, ele prevê a regionalização. O nosso Estado, com seus 92 municípios, veja que é colega do Cosemes, tem municípios maiores, municípios menores, como é que nós podemos trabalhar essas diferenças regionais nesse Estado, que é um Estado territorialmente grande? De Tatiaia até a Foz do Paraíba são meio-dia de viagem. Então, nós temos que trabalhar nos PPIs a questão de como nós vamos fazer as referências. Então, é óbvio que os municípios menores precisam ser apoiados. Vamos pensar as estruturas de referências regionais e ver, certamente, o município que pode apoiar o outro município. A gente faz as pactuações para o PPI. Acho que o caminho é por aí. Está, deputado? Obrigado. Obrigado. do deputado Deodalto, professor Antônio. Passar a palavra para a doutora Alessandra Nascimento Rocha Glória, defensora pública e grande parceira dessa comissão. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada pelo convite. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado Tande, que é um grande parceiro. A defensoria sempre está aqui na Comissão de Saúde, porque eu, como representante atuante na saúde pública, entendo a necessidade de alinharmos os posicionamentos tanto com gestores quanto com o poder legislativo, porque, no fim, estamos buscando o mesmo propósito, que é o atendimento dos nossos usuários. Nós temos, dentro do SUS e dentro da defensoria, o mesmo público e as mesmas necessidades e os mesmos dramas. Então, a defensoria está aqui como uma grande parceira, tentando auxiliar, porque eu não sou técnica em saúde, sou defensora pública e venho pela linha do direito. E, dentro das falas, é muito importante destacar o doutor Antônio, também tem sido um grande parceiro. Nós temos uma reunião já pré-agendada, junto com a equipe, também, porque é importante a gente entender quais são os destinos, o que o Estado vem traçando como eixos da sua política e também com os municípios, porque a gente começa a discutir endometriose pelos municípios, pela atenção básica. É muito importante que essa porta de entrada tenha uma estrutura mínima necessária para poder fazer identificação e encaminhamento dos casos. Então, a gente ter os municípios, a gente tem aqui a representação de resenha, de volta redonda, mas a gente precisa trazer os municípios para essa discussão. E aí, eu trago até como uma das propostas, a gente, trazendo os municípios, discutir a ampliação dos métodos contraceptivos, principalmente a questão do DIU de hormônio, que contribui para se combater algumas das questões vinculadas à endometriose, porque hoje, dentro do processo de incorporação de tecnologia, nós temos o fornecimento do DIU de cobre por alguns municípios. O município do Rio, hoje, já incorporou o DIU de hormônio em algumas, levando em consideração algumas necessidades de saúde. É um insumo muito mais caro do que, efetivamente, o DIU de cobre, mas ele atenderia a esse público que tem essa questão específica da doença endometriose, dentro daquele grupo que a gente pode tratar, obviamente, pela linha medicamentosa. A gente sabe que a linha de cirurgia, as mulheres destinadas à cirurgia, é uma proporção ainda muito menor do que a efetiva diagnóstico. Então, deixo como proposta a gente discutir essa questão da incorporação que se alinha à lógica dos direitos sexuais e reprodutivos que têm que trabalhar com a livre escolha da mulher, a autonomia, e a gente oferecer um método contraceptivo que é preconizado para o combate também das questões vinculadas à endometriose. E aí, a gente não pode esquecer como foi falado também das dificuldades daquelas mulheres que ainda planejam engravidar. E a gente vai na linha dos direitos reprodutivos já, porque a gente sabe que não existe uma política pública de reprodução assistida. É uma questão muito limitada ainda. Então, a gente trabalhar o tratamento da endometriose para essas mulheres, já que a gente não tem essa possibilidade também de conferir a reprodução assistida. Os gestores ficam aqui preocupados, mas a gente precisa ter o fortalecimento e ter o diagnóstico precoce, obviamente, mas ter o fortalecimento porque a gente não consegue dar para essas mulheres uma possibilidade de uma reprodução assistida, já que elas que sofrem de endometriose têm uma dificuldade muito grande de engravidar. E aí, ainda assim, nessa linha, reforçando a ideia da PPI, porque a gente precisa revisitar a PPI. Nós temos uma PPI de 2014 muito desatualizada. Eu sei que a SEIS está num processo de revisitar essas pactuações, mas, ainda assim, a gente sabe que a gente precisa trabalhar com aumento de oferta, porque a gente revisita, mas, às vezes, a gente estabelece ainda aquela oferta originária que foi dada pelos municípios, quando, na verdade, a gente está precisando de oferta, porque a demanda tem sido grande. E quanto à questão da investigação em si, como o doutor falou também, o doutor Ricardo falou, a gente precisa trabalhar com a lógica também dos exames de imagem, melhorar esse acesso a essas mulheres aos exames de imagem, diminuir essa fila, principalmente na questão da ressonância, porque é uma dificuldade muito grande dos municípios do interior o acesso à ressonância. E, trazendo aqui também a ideia, me apegando à sua fala, de que um dos gestores questionaram por que ele precisaria se dedicar à investigação da endometriose, porque não matava. Mas a gente tem que lembrar o conceito ampliado da OMS de que saúde é muito mais do que você ter o cuidado efetivo de saúde. Ela é intersetorial e a gente trabalha com qualidade de vida. Uma mulher que tem hemorragia menstrual e que passa quase três meses menstruada, tendo que trabalhar, fazer as suas atividades, cuidar da sua família, levar uma vida que a população, que a comunidade espera que ela leve, sofrendo dores, tendo limitações, isso não é qualidade de vida. Então, nós temos como objetivo não só garantir o direito à saúde, mas uma vida digna, uma vida com qualidade. Então, a gente traz a OMS para essa discussão, a gente traz os direitos sexuais e reprodutivos, essa lógica de que nós, trabalhando doenças crônicas, trabalhando doenças que limitam a vida dessas mulheres e procurando tecnologias capazes de melhorar essa assistência. Então, eu fico muito na linha dos medicamentosos ainda, porque eu ainda preciso me aprofundar sobre a questão da cirurgia, estou aqui para isso, mas, se pudermos discutir também incorporação de tecnologia, eu acho que ajudaria muito. E, em serra, obrigada. Obrigado, doutora Alessandra. O nosso articulador, mediador adjunto, o professor Antônio Braga, também vai fazer um comentário. Eu me sinto impelido aqui, representando o secretário, de eventualmente trazer algumas respostas. Vamos incorporar. Sim, precisamos incorporar. Já deveríamos ter incorporado. Devemos estar lançando, por agora, o implante subdérmico. Só tem uma marca no mercado brasileiro, não é o Implanon. E estamos fazendo os estudos para a incorporação do sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que a gente só tem o nome do mercado, que é o Mirena. E isso é o que está mais adiantado. Mas eu concordo. O que ainda não está adiantado e que nós precisamos adiantar é a questão da reprodução assistida. Os custos são muito maiores. E o que eu queria dizer, mesmo que a gente não avance em todas as etapas da reprodução assistida, não acho que não tem sentido protelarmos, começar uma linha de cuidado que faça ao menos a baixa complexidade. Então, a baixa complexidade, ela precisa apenas de equipes e eu acho que isso, inclusive, ilumina o problema e eu acho que o gestor não tem que ter medo de pensar que vai abrir a caixa de Pandora. Porque quando você investiga para você classificar que é a baixa complexidade, você também vai diagnosticar quem é alta complexidade e quem, obviamente, vai precisar das técnicas de fertilização assistida. Mas, ou muda a Constituição que diz que saúde toda é dever do Estado e a Lei Geral do SUS que fala, a 8080, que fala da integralidade, ou então os gestores têm que saber fazer. E tem que fazer. E para fazer, o gestor precisa do legislativo, que é quem destina os recursos no orçamento anual para as diferentes ações do Estado. Então, tem que estar todo mundo junto, Ministério Público, Defensoria, Legislativo, Executivo, com uma única função. Nós somos empregados do povo. Eu recebo um salário no fim do mês para resolver os problemas. Não está dando conta? É para sair. Não está dando conta? Não se candidata de novo. Mas nós estamos aqui todo mundo e nós temos que prestar serviço para as pessoas. Então, tem que dar dinheiro, tem que fazer a gestão, tem que cobrar e fiscalizar, tem que contar com o Conselho para estar sempre vigiando as ações éticas e com a sociedade como um todo. Queria registrar a presença do deputado Filipinho Raves, grande amigo e que, como vereador em Nova Iguaçu, antes de ser deputado, também foi autor de uma lei sobre endometriose. Então, a sua presença aqui deixa a gente muito feliz e muito agradecido também, Filipinho. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para você. Eu queria passar a palavra agora para o prefeito Diogo Balieiro, prefeito de Resende, meu grande amigo, irmão e líder político e exemplo nessa vida pública. Um cara que realmente tem transformado ali não só a Resende, mas acho que os impactos da gestão do Diogo estão irradiando para os outros municípios da nossa região. Tem aqui alguns amigos de Tatiaia, Tiago, Chumbinho, o Fabiano, gente que percebe no dia a dia o impacto desse estilo de governo que o Diogo implantou em Resende. Então, agradecer muito a sua presença aqui hoje também, Diogo. Bom dia. Primeiro, cumprimentar o presidente da Comissão de Saúde, deputado Tandi, meu irmão, meu amigo, obrigado pelas palavras aí, obrigado pelo reconhecimento do nosso trabalho e quando eu falo nosso trabalho é porque a gente está junto desde o início de tudo isso em 2017, então, obrigado pelas palavras, cumprimentar meus colegas aqui da mesa, doutor Jaime, secretário de Saúde de Resende, deputado doutor Deodalto, transmita ao doutor Flávio meu abraço, sua cunhada, minha colega prefeita Lucimar, estamos juntos como prefeitos desde 2017 também, deputado Felipinho Raves, meu amigo professor Antônio Braga, orgulho de Resende é sem dúvida nenhuma o médico de Resende com maior titulação acadêmica, então, parabéns pela sua trajetória profissional, doutor Alessandra, doutor Ricardo, cumprimentar meus amigos aqui, colegas de Resende, doutor Hugo, doutor Eduardo, Gustavo, doutor Jaci, amigos de infância e hoje colegas médicos, Caio Márcio, diretor da Santa Casa de Resende, doutor Luiz Flávio, meu colega otorrino, nossos representantes da Secretaria Estadual de Saúde, representantes do comércio, vereador Matheus, vereador Nelsinho, vereador Alisson de Volta Redonda, nossos amigos de Tatiaia, Thiago, Chumbinho, mexicano, demais colegas médicos, todos os presentes. Eu, primeiro, gostaria de agradecer o convite para poder participar dessa audiência pública aqui na LERJ, nesses quase sete anos como prefeito, a primeira vez, então, estou muito feliz, muito honrado. Sou também médico, claro que, em outra, completamente oposto à ginecologia, sou oftalmologista, então, não sou um conhecedor tecnicamente tão profundo da questão da endometriose, mas, tendo aqui o doutor Antônio Braga nos passando toda a sua experiência, a gente tem informações técnicas precisas e importantes. eu queria destacar dois pontos, o primeiro, parabenizar o deputado Tandi por essa iniciativa, trazer esse assunto para a discussão aqui na LERJ, com tantas pessoas dos mais variados órgãos, é muito importante, uma doença que, como foi falado, além da infertilidade, causa dor, causa desconforto, causa um impacto psicológico enorme nas mulheres, então, Tandi, te parabenizo por trazer esse tema aqui para a LERJ, por ter conseguido mobilizar tanta gente boa, tanta gente disposta a prestar uma assistência cada vez melhor. e o segundo ponto que eu queria destacar é te parabenizar, Tandi, por esses, não são nem seis meses, menos de seis meses como deputado, ontem mesmo eu estava aqui no Rio, pude assistir pela TV LERJ, depois pela rede social, durante dois momentos, num único dia, você mostrou, realmente, por que que você está sentado aqui na LERJ como deputado estadual, no momento que você, eu não sei qual é o termo correto, mas no momento que estava sendo apreciado o seu projeto de lei que trata da rede estadual de hospitais veterinários, que você é autor dessa lei, quando a presidente da sessão abriu para que os demais deputados pudessem ser coautores dessa lei, eu nunca tinha visto realmente a quantidade de deputados pedindo para serem seus parceiros nesse projeto de lei, você, como poucos no estado do Rio de Janeiro, pode falar sobre o hospital veterinário, muitas pessoas gostam de falar desse tema e a gente fica extremamente feliz quando vê as pessoas falando desse tema, mas foi você em 2020 que inaugurou o primeiro hospital veterinário público 24 horas do estado do Rio de Janeiro, então você tem propriedade para falar disso, eu me lembro na época a gente não tinha nada para copiar, a gente não tinha um manual de como fazer e você tirou isso do papel. Em outro momento também ontem, você quando falou dos incentivos fiscais do estado do Rio de Janeiro, a gente vem passando por esse problema em Resende, onde se anunciou uma lei, as empresas foram para a cidade, fizeram investimentos e a questão não tem avançado, então quando você falou sobre isso, pedindo realmente que se termine de completar esse ciclo, que a Codin possa acolher a demanda dessas empresas, você também se expressou muito bem, então você duas vezes no dia de ontem mostrou por que você hoje é deputado estadual, deputado estadual do Sul Fluminense, da região das Agulhas Negras, do nosso grupo político que te escolheu há algum tempo atrás como candidato, mas você um deputado muito competente do estado do Rio de Janeiro, de todas as cidades. Para finalizar, te parabenizar pelo trabalho que a gente fez, e quando eu falo a gente, porque a gente fez junto, e o Jaime vem dando continuidade, junto com toda a nossa equipe, o Caio aqui, diretor da Santa Casa, o Hugo aqui, diretor do Hospital de Emergência, o trabalho que você fez como secretário de Saúde de Resende desde 2017, e eu fico muito feliz quando eu vejo, quando a doutora Alessandra fala de ressonância magnética, quando se falou aqui na mesa de ultrassonografia, saber que hoje em Resende a gente faz uma ultrassonografia com menos de uma semana, saber que em três semanas, e o Caio está aqui na frente, a gente vai estar inaugurando o primeiro aparelho de ressonância magnética do SUS, do sul do Estado, exceto o aparelho do Hospital Regional, que inaugurou recentemente, com um trabalho sensacional do nosso secretário, doutor Luizinho, mais o primeiro aparelho de ressonância da região das Agulhas Negras, do SUS, que a gente coloca para funcionar dentro da Santa Casa em menos de um mês, e a gente lembra de toda a sua trajetória como secretário de Saúde de Resende, quando a gente encontrou uma saúde pública totalmente sucateada, e hoje, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com os nossos desafios, que o Jaime vem trabalhando muito, mas a gente tem hoje uma saúde de muita qualidade, e, como o doutor Deodalto lembrou, gastando 40% do orçamento, quando a Constituição manda gastar 15%, o ano passado a gente gastou 40%, e esse ano, acredito que esteja nessa média. Então, Tand, parabéns pelo trabalho, parabéns por essa audiência, eu tenho certeza que daqui vão sair grandes projetos. Obrigado. 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 Obrigado, prefeito, pelas palavras. O prefeito veio ao Rio ontem, aproveitou para levar o filho e os sobrinhos no jogo do Fluminense. Não, só os sobrinhos. Só os sobrinhos. Encarou o empate, Ele é famenguista, infelizmente. Se estivesse vindo na segunda-feira, tinha assistido uma bela vitória do Vasco. Mas classificamos já. Mas queria te agradecer muito pelas palavras, Diogo, dizer que você é um exemplo para todos nós, e passar a palavra para o deputado Felipinho Raves, representante de Nova Iguaçu aqui na Assembleia Legislativa. Nova Iguaçu e da Baixada Fluminense, mas especial de Nova Iguaçu. Queria iniciar cumprimentando todo o público presente, todos os funcionários dessa casa, toda a imprensa, cumprimentar aqui nosso doutor Ricardo Bacil, cumprimentar também doutora Alessandra Nascimento, cumprimentar nosso professor Antônio Braga, que só leve um forte abraço para o nosso secretário doutor Luizinho. Queria também cumprimentar o secretário de Saúde lá de Resende, Jaime Neto, cumprimentar o prefeito Diogo Bagheiro, nosso amigo, cumprimentar esse cara que faz um trabalho excepcional na Baixada Fluminense, que é médico, amigo e já ajudou milhares de pessoas lá na nossa região, doutor Deodalto, que é membro dessa comissão importantíssima aqui na nossa casa, e cumprimentar e parabenizar o idealizador dessa grande reunião, dessa grande comissão, que é o nosso presidente, deputado Tandio Vieira. Tandio, eu fico muito feliz, não poderia deixar de estar aqui participando, me atraser um pouquinho, que eu tinha um compromisso lá da Baixada, a gente vem da Baixada Fluminense, encara um trânsitozinho, mas me atrasei, mas não poderia deixar de estar aqui, porque esse tema da endometriose é um tema de muita importância. E que bom, cara, que você está no seu primeiro semestre já brigando por essa causa, porque só as mulheres sabem o quanto elas sofrem, elas sofrem na ponta, a gente acompanha. Eu, como você mencionou antes, eu fiz o projeto, quando eu estava vereador de Nova Iguaçu, fiz um projeto sobre tratamento e prevenção da endometriose, pedindo à saúde municipal de Nova Iguaçu que pudesse dar atenção, porque é uma doença muito silenciosa. As mulheres têm vergonha de conversar com os maridos, com os esposos, têm vergonha de falar até com colegas de trabalho, e a gente sabe o quanto é prejudicial para a saúde das mulheres. Deixam de trabalhar por estar sentindo aquele incômodo, deixam de produzir, deixam até de engravidar quem tem mulheres que têm esses projetos, projetos de ser mãe, que a maioria tem, às vezes fica interrompido esse projeto de cada endometriose. Então, assim, é um tema muito importante do qual eu quero participar, tanto junto com você, junto com toda a comissão, para a gente poder, cada vez mais, pedir ao nosso secretário de saúde, doutor Guizinho, junto com o nosso coordenador estadual de saúde aqui das mulheres, que deu uma atenção especial a esse tema. Eu pude, nesse projeto que eu criei, conversar com dezenas de mulheres e pude acompanhar o sofrimento ali, a preocupação que elas tinham por não conseguir estabelecer uma saúde, ter esse problema também da gente... Eu não cheguei no início aqui da reunião, não participei, mas já foi falado aqui, acompanhei um pouquinho da nossa doutora Alessandra aqui, que está vendo essa questão para poder estar nos ajudando. lá em Nova Iguaçu, lá na Baixara, quer dizer, em São João, a gente tem um hospital da mulher que dá para incentivar muito ali, a gente cuidar, fazer um tratamento de endometriose. Lá também, o doutor Guizinho também está fazendo, como o nosso prefeito lá de Resende comentou, sobre ressonância magnética, já entrando no lado da saúde, a gente tem muita comemoragem da Baixara Fluminense, que em julho agora vai ser inaugurado o maior centro de imagem da América Latina na nossa cidade, em Nova Iguaçu, que vai beneficiar toda a Baixara Fluminense. Vão ser realizados mais de 5 mil exames por dia. E, assim, é um motivo de comemorar, sim, porque as pessoas estão na fila aguardando para fazer uma ressonância e o pessoal da Baixara tem que vir aqui para o Rio, imagem aqui do Rio, para poder fazer essa ressonância. Agora vai inverter, o pessoal daqui do Rio tem que ir para lá para poder fazer. Então, a gente, quanto o Baixara Fluminense, a gente fica muito feliz de a gente estar conseguindo esse grande passo na saúde e na prevenção das doenças para poder estar ajudando toda a nossa população. O Izin também já se comprometeu lá no Rio Imagem de conseguir fazer um centro oncológico também, de tratamento de oncologia, que é o maior problema que a gente passa aí, sabe? Quando a gente tem algum parente, algum amigo, alguma pessoa que a gente ama com câncer, a gente fica muito sem saber o que fazer naquele primeiro momento, que é uma doença que realmente é difícil. O tratamento, o psicológico abala muito e a gente está conseguindo através também do doutor Luizinho solicitar que ele nos atenda com um centro oncológico, lá onde é o Rio Imagem também, que vão ser mais de 80 leitos para poder ajudar a população lá também da Baixara Fluminense e Rio de Janeiro de forma geral. Acredito que o Estado se comunica muito bem pelo sistema e se tiver vaga lá vai vir gente de resende, vai vir gente de Volta Redonda, de Itaperuna, enquanto o Rio de Janeiro vai estar na nossa cidade para poder ser assistido. Então, Tandes, mais uma vez finalizando minha fala, quero de verdade, estar empenhado nessa questão da endometriose, que é um tema que eu quero fazer parte, que eu quero estar junto com você. Eu não sou da Comissão da Saúde, sou da CCJ, hoje não vai ter a comissão, não vai acontecer a comissão, mas eu estou aqui contigo para estar junto e pode contar comigo, eu faço parte também da base do doutor Ruizinho, que é o nosso deputado estadual de saúde, que é de Nova Iguaçu e hoje representa os 92 municípios, então fico muito assim, próximo de poder, eu acho que eu tenho muito a colaborar e ajudar nessas questões da comissão de saúde e de endometriose e muito mais. Então, irmão, te parabenizar mais uma vez pela tua iniciativa e contem comigo e que Deus nos abençoe e um bom dia a todos. Queria agradecer o deputado Filipinho Raves, dizer para o professor Antônio Braga que já temos três aliados aqui para conseguir um orçamento melhor para os seus projetos. E as pacientes da cidade do Rio não precisarão ir para Nova Iguaçu, vai ter o Rio Imagem aqui, as Nova Iguaçu, tudo, não é diminuente, tem que ampliar, ampliar. É isso aí. Passar a palavra para o secretário municipal de saúde de Resende, doutor Jaime Neto. O Jaime foi diretor do hospital de emergência quando eu fui secretário de saúde e assumiu a secretaria de uma forma brilhante, está tocando o trabalho de uma maneira muito legal e tem sido um batalhador para que a gente possa implantar ali na região essa linha de cuidado para o tratamento da endometriose. Boa tarde a todos. Meio dia agora, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Dante. Nosso presidente da Comissão de Saúde da Alerje, deputado estadual, meu amigo, ao prefeito doutor Diogo Balieiro, aos deputados doutor Deudalto, Felipinho Raves, professor doutor Antônio Braga, nosso conterrâneo, brilhante conterrâneo, doutor Ricardo, doutor Alessandra, vereadores Nelsinho e Mateus lá de Resende, que são grandes parceiros do nosso município, grandes parceiros da saúde, ao Caio, diretor da Santa Casa, vereador Alisson, de Volta Redonda, todos os colegas médicos presentes, Luiz Flávio, nosso representante do CREMERG, nosso otorrino lá no nosso município. Estou aqui entre vários especialistas sobre o assunto, sobre andrometriose, Tante, e eu não vou ter a audácia de querer discutir qualquer coisa relacionada especificamente sobre a doença. O ponto que eu queria levantar, como o Diogo disse, ano passado, nessa gestão mista que a gente teve, você, secretário de saúde do município, até abril, quando teve que se afastar para concorrer às eleições, e eu assumi, o município de Resende gastou 40% do seu orçamento em saúde. Isso consegue com que a gente faça uma saúde de qualidade, mas nos traz alguns problemas. Algumas áreas que o Diogo poderia investir e deixa de investir para poder investir na saúde, uma pressão dos municípios de fora, até mesmo de outros estados ali, a gente faz fronteira com o estado de Minas Gerais, com o estado de São Paulo, que buscam um atendimento no nosso município pela qualidade que a gente tem. então o ponto que eu gostaria de tocar é uma questão que nos é muito sensível, que hoje a gente oferece aos nossos munícipes vários serviços de alta complexidade, e a endometriose é mais um desses que a gente começou a oferecer, mas além disso cirurgias, neurocirurgia, cirurgias de ortopedia de alta complexidade, onde a gente não consegue, onde a gente não recebe, onde a gente não consegue faturar e receber o valor das próteses, cirurgia, em cirurgia vascular, a gente vai começar, está finalizando o processo para a gente conseguir fazer cateterismo e angioplastia dentro do município, as angioplastias de urgência, então eu vejo no doutor Luizinho desde a primeira vez nosso secretário estadual de saúde, desde a primeira vez desse nosso primeiro encontro, uma preocupação muito grande em conseguir fazer o financiamento dos municípios em relação a esses serviços que são feitos e até então não eram vistos. Esses pacientes não entram na fila estadual, então eles deixam de ser um peso para o Estado e acabam ficando invisíveis. Às vezes o problema é ainda maior do que se espera, porque municípios como o Resende, prefeitos como o Diogo, resolvem investir pesado na saúde e minimiza esse problema do Estado, mas eu vejo no doutor Luizinho e toda a sua equipe essa vontade de equalizar esse problema da alta complexidade e fazer com que os municípios consigam atender cada vez mais rápido e tenham um peso menor no seu orçamento geral que a gente sabe que a alta complexidade realmente precisa de muito investimento e então gostaria de agradecer, Tandir, todo o seu trabalho frente à presidência da Comissão de Saúde, como deputado estadual, a gente consegue ver que o município de Resende e toda a região que te confiou o mandato já uma evolução muito grande nas tratativas de todos os temas, seja eles qual for, com o Estado do Rio de Janeiro e isso eu não tenho dúvida que é fruto do seu trabalho e da boa vontade no caso da saúde do nosso secretário estadual, doutor Luizinho e do nosso governador Cláudio Castro com o município de Resende e toda a região. Boa tarde a todos e obrigado. Obrigado, doutor Jaime. Agradecer muito a sua presença aqui. Queria registrar a presença do professor Marco Aurélio Pinho de Oliveira. Agradecer muito pelo esforço de conseguir chegar. Eu sei que você estava em um compromisso com o secretário Luizinho. Antes de passar a palavra, o professor Marco Aurélio Pinho de Oliveira é professor-chefe do Serviço de Ginecologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenador do ambulatório de endometriose do Hospital Universitário Pedro Ernesto. A apresentação está pronta aí já dele? Tá? Então, já vou passar a palavra para o senhor, professor. Tá bom. Muito obrigado. Boa tarde. Já boa tarde a todos. e desculpa que o atraso, mas é isso. Eu estava lá com o secretário exatamente para a gente poder, acho que todo mundo junto aqui, para poder lutar por essa causa tão importante que lá no Pedro Ernesto, é tão importante que a gente... pode estar tendo o microfone aqui. Ele é tão importante que... Quer usar isso aqui? Sim. Então, é um projeto tão importante que nós criamos um doador lá no Pedro Ernesto 97. Então, já temos aí... Não. É difícil fazer. Tem um do tempo. Exatamente porque essa doença era importante. Por que foi criado? Porque a demanda era muito grande. e a gente via que essas paciências não tinham atendimento diferenciado. O professor Las Massas esteve com a gente também durante vários anos ali e viu toda a problemática que acontece com essas paciências, o sofrimento que elas têm. E, por esse motivo, a gente criou um colatório especializado lá na universidade. Mas, a gente sabe que a demanda é muito grande. Então, é um serviço que funciona. Funciona. Tem uns profissionais que fazem, que trabalham com o papel, assim, só que a gente não consegue nem de perto dar vazão pela demanda que existe na população no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, eu fico muito feliz que a gente esteja discutindo esse assunto e que a gente possa devolver para a população, para as portadoras, o que elas interesse em relação ao tratamento do Estado do Rio de Janeiro. Eu posso falar um pouquinho? Claro, claro. Isso. Bem rapidinho, cinco, dez minutos. Só para a gente falar um pouquinho. que, inclusive, eu acho que vale a pena... Você tem controle? Passador? Ah, tá. Porque é tão importante a gente falar brevemente o que é endometriose que tem muita gente que nem sabe exatamente o que é endometriose. Lá com o nosso secretário, com o Luizinho, ele falou, Marco, eu dou pitaco em quase tudo, mas endometriose, não. Eu falei um pouquinho para ele sobre a problemática, então, acho que vale a pena. Então, aqui está... Primeiro, é comum a doença? Sim, é muito comum. 10 a 15% e a gente acha que isso pode ser mais. Pode estar chegando a 20% da população das mulheres que menstruam. Vamos lá, de 18 a 45 anos. Então, é muito relevante. Pode passar o seguinte? Outra questão. A gente vê que o atraso diagnóstico é de 8 a 10 anos. Então, isso é um absurdo. A gente tem que... Claro, a gente tem que tratar, tem que fazer um tratamento para essas mulheres, mas também é importante ter uma visão de fazer o diagnóstico precoce e que elas não precisem de um tratamento tão agressivo lá na frente. Aqui, mostrando só, saiu nesse Jornal Brasileiro de Economia da Saúde em que se calculou o possível gasto de tratamento medicamentoso com essas mulheres. O gasto está ali, 1,8 bilhões de reais se você tratar 10% dessas pacientes. Das possíveis portadoras, que eu coloquei 6 milhões, e a gente tratar 600 mil mulheres, esse é o gasto que a gente tem só com medicação. Próximo. Bem, aqui pode dizer o seguinte. Aqui, só para mostrar que a endometriose é uma doença que... O que significa isso? É a presença do endométrico, que é um tecido que está dentro do útero, fora, fora do útero. Então, esse tecido, devido à menstruação, pode estar no intestino, na bexiga, no diafragma, no apêndice, em vários locais. Então, só daí você já começa a perceber que é uma doença que envolve vários órgãos e, por isso, que é uma doença multidisciplinar. Próximo. Pode, pode seguir. Aqui mostrando... Pode, pode, pode seguir. Algumas fotos que a gente encontra ali da cirurgia. Pode, pode seguir. Mais um. mostrando que esses são os focos. Esses focos são... Eles produzem substância inflamatória que dá uma dor absurda nessas pacientes. Elas morrem de dor. Muitas vão, na emergência, tomar morfina. E a dor crônica, se você não atua rápido, ela vira crônica. E aí, nem operando, às vezes, você resolve. Ela mantém esse círculo de dor pélvica. Seguinte. Pode ir. Aqui mostrando a laparoscopia, isso é fundamental quando a gente fala de tratamento cirúrgico da paciente com endometriose, tem que ser minimamente invasivo. Se você quer fazer um tratamento adequado, não cabe mais fazer cirurgia de barriga aberta, laparotomia. Então, envolve laparoscopia, envolve, claro, cirurgia robótica, a gente menciona porque existe. Muito caro ainda. Mas a laparoscopia atende muito bem e é uma cirurgia minimamente invasiva. Seguinte. Então, é isso. Quando a gente fala de endometriose, a gente está falando basicamente o seguinte, paciente tem fertilidade e tem dor. Fertilidade e dor. Próximo. Qual é a prevalência de endometriose em quem tem fertilidade? 40, 50%. Metade. Mulher não engravida? Metade tem endometriose. Tem dor pélvica? Metade tem endometriose. Inclusive, adolescentes. Adolescentes com cólica menstrual incapacitantes, até 70% têm endometriose. Felizmente, ainda leve. Não tão grave. Por quê? É jovem, está começando e a doença começa lá com 15, 16 anos. Mas, com 30 anos, está muito pior. Aqui, mostrando, acho que a maioria aqui não é cirurgião, mas mostrando ali que a endometriose é pegando o nervo. Pegando o nervo obturador. É um nervo importante para a locomoção, para a parte... Dá uma dor irradiada, absurda. Se você não faz o tratamento adequado e o diagnóstico, que tem que ser muito bem feito, a paciente fica rodando e, muitas vezes, como o exame de imagem está normal e ela morrendo de dor, vão dizer o quê? Que ela é maluca. Vai para o psiquiatra. E aí você opera, resolve o problema mental dela. Próximo. Endometriose no umbigo. A gente pega. Por quê? Pode estar em qualquer lugar do corpo. Próximo. Ali, pode passar? Endometriose na cicatriz de cesariana. Ela se implanta também e sangra todo mês ali. Próximo. Massas grandes na região da cesariana. Endometriose implanta em qualquer lugar. Próximo. No apêndice. 10% dos nossos pacientes têm doença no apêndice. Então, você precisa de uma equipe multidisciplinar. Próximo. Ali no hílio, lá no intestino delgado. Próximo. No diafragma, pegando perto do fígado, dando dor no ombro da paciente. Tem um nervo que vem aqui e dá dor irradiada para o ombro. Próximo. Está aí. Atraso de 7 a 10 anos. Seguinte. Hoje, a gente tem... Sim, o padrão ouro eu considero ressonância. Existe ultrassonografia muito bem feita, mas tem que ser com um técnico muito especializado e é difícil de encontrar. A ressonância também. Mas a ressonância, a gente consegue ver um pouquinho mais. É menos operador dependente. Então, ali, lesão na bexiga. A gente já tem o diagnóstico. Eu não preciso fazer uma laparoscopia para saber se ela tem endometriose. Eu faço isso antes de operar. Próximo. Aqui, tirando o nódulo da bexiga. Bem, se eu estou tirando o nódulo da bexiga, eu preciso de urologista. Além do ginecologista. Isso é comum. Próximo. Ali, uma lesão no intestino, no reto. Próximo. Tem que abrir ali abrindo a vagina. Próximo. E aí, olha só a lesão no intestino. Seguinte. A gente pega, então, a lesão intestinal. Se tem lesão no intestino, tem que ter o proctologista junto. E isso é comum. Então, a gente já entende que é uma doença que precisa de um time multidisciplinar. Isso sem falar na infertilidade, que é uma outra questão que a gente tem que atacar lá na frente porque precisaria de centros de fertilização, que, às vezes, elas não conseguem engravidar com a cirurgia e não existe tratamento com remédio que melhora a chance de engravidar. Ou ela opera ou faz fertilização. Então, isso também é um outro ponto que a gente deve atacar no futuro, se possível, centro de reprodução assistida para essas pacientes. Próximo. E o que eu coloquei aqui? Nenhum remédio, nenhum hormônio é capaz de eliminar o foco de endometriose. Você alivia a paciente, você, eu brinco, você empurra com a barriga e, às vezes, ela fica bem e nem todas precisam operar. Mas, às vezes, ela para o remédio, o remédio não funciona e você tem que fazer a cirurgia. Seguinte. Aqui mostrando exames que mostram obstrução no intestino dessas pacientes. Próximo. dilatação do rim, inclusive perda renal. Tivemos paciente recente agora que tivemos que tirar o rim porque a endometriose pegou, o ureter dilatou silenciosamente o rim e ela perdeu o rim. Próximo. Você vê que tudo grudado, aderência, isso causa infertilidade. Seguinte. Mostrando a lesão ali no fígado, no diafragma. Próximo. Cirurgia. Vamos, pode andar. Aqui, vai. E aqui mostrando que a gente tem que abrir. Isso aqui, vocês estão vendo, é o tórax. A gente teve que abrir o diafragma e entrar para poder ressecar a lesão. Então, isso não é brincadeira. Então, muitas vezes, a gente tem que ter também cirurgião torácico. Essas pacientes têm dor crônica, clínica da dor. Você tem que ter apoio com o nutricionista, com o psicólogo, com o fisioterapeuta. É um conjunto. Então, você não pode só achar que é a cirurgia. A cirurgia é muito boa. Mas você tem que ter todo esse time multidisciplinar clínico de apoio, e de reprodução assistida, que seria, talvez, um passo seguinte. Próximo. Então, é isso, gente. Então, essa apresentação básica, só para que vocês pudessem, alguns que não estão habituados aqui com a doença, entender um pouquinho mais e facilitar aí qualquer discussão sobre o assunto. Obrigado, professor Marco Aurélio. Agradecer muito o seu esforço para estar presente. Com certeza, ilustrou muito para a gente que não é especialista a complexidade dessa doença. eu queria passar a palavra para o doutor Gustavo Rodrigues, nosso amigo de resende, ginecologista obstetra também, cirurgião. Vou pedir para levar aí, Gustavo. O microfone ali para mim? Esposo da doutora Juliana. Bem, é difícil falar depois de... Eu fiquei emocionado até com o seu discurso, doutor Antônio. Eu me sinto também uma cria de resende, meu avô era médico, meu pai é médico e eu amo trabalhar lá. E, dentro desse contexto todo, o doutor Marco Aurélio, e o doutor Larmar, os dois foram meus professores, eu considero ícones dentro da endometriose do Brasil. Eu concordo plenamente com tudo que foi explanado aqui em relação a precisar de uma descentralização da endometriose. Não pode ser tratada só na UERJ, só na UF. Eu acho que tem que ser tratado lá também. A gente tem condição de pessoal para fazer isso, doutor Eduardo, doutor Hugo. Acredito que eu também estou inserido nisso. E dizer para vocês porque vocês entenderam o vírus e imagens, mas vocês já pensaram em se você tivesse dor para evacuar, dor para ter a relação sexual, dor para urinar, não conseguir dormir. É algo assim, chega a ser insuportável. E a nossa paciente do SUS não é uma paciente do SUS comum, é uma paciente do SUS pobre. Ela não tem dinheiro para comprar de pirona, às vezes. Ela tem que pegar. Então, assim, os tratamentos são caros. O dinheiro do antidepressivo, que às vezes a gente tem que passar, para poder conseguir segurar aquela paciente até ela ser operada daqui a três anos ou quatro anos, se conseguir ser operada antes de engravidar, isso é muito difícil e angustiante para a gente. Então, eu acho que, assim, a gente precisa tomar rédea disso na nossa região. E, assim, o incentivo de uma equipe multidisciplinar, como foi totalmente explanado, e pessoas capacitadas, a gente tem capacidade para isso. Eu não tenho nenhum vínculo político, vou te ser sincero, sou amigo do Diogo, de infância, o pessoal daqui, eu conheço todo mundo da região, mas eu acho que... Pô, estou tratando... Para vocês terem ideia, ano passado, a gente trouxe 50 pacientes de endometriose de plano de saúde, sem complicações graves, nenhuma. Essas pacientes, eu tenho os relatos delas depois, é de se chorar de você ouvir. Então, assim, eu acho que isso tem que ser realmente levado a sério e eu não tenho pretensão política nenhuma, eu só quero tirar do meu coração tentar tirar a dor dessas pacientes e tentar melhorar a fertilidade delas. É só isso mesmo. Obrigado, doutor Gustavo. Foram inúmeras vezes que a gente conversou sobre essa questão, essa preocupação com as pacientes. Queria agradecer muito o seu esforço por estar aqui também com a gente. passar a palavra para o doutor Eduardo Loyola, também ginecologista e obstetra. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa com grande felicidade que eu estou aqui hoje. O Tande, desde o início, quando eu comecei lá em 2012, após a graduação, ele me via saindo, ficando durante a semana, no final de semana. Fui aluno do doutor Marco Aurélio, me considero ainda o aluno, sou professor junto com o doutor Marco Aurélio, coordenador da pós-graduação, onde eu dou aula em Juiz de Fora. E, por vezes, é angustiante. Eu sou concursado em dois municípios, em Resende e Itatiaia. Então, a gente vê a dificuldade de a gente conseguir dar seguimento ao tratamento dessas pacientes. A gente que dá o tratamento em serviço particular e não conseguir fornecer esse tratamento dessa paciente do SUS, para a gente, é muito angustiante. E eu, como tinha acesso ao professor Marco Aurélio, quantas vezes eu enchi o saco do professor Marco Aurélio, porque a gente vê aquela paciente voltando o tempo todo no nosso ambulatório, e a gente não conseguir dar seguimento ao tratamento, é angustiante. Então, quantas vezes eu pedi ajuda para o doutor Marco Aurélio, e ele falava, Eduardo, a fila da UERJ é gigantesca, e aquela paciente voltando, voltando, quantas vezes eu conseguia, às vezes, colocar essa paciente debaixo do braço e levava para o juiz de fora, que lá a gente tinha um serviço, tem um serviço de tratamento de endometriose. E a gente agora, vendo o TAN de hoje em dia, junto com o doutor Luizinho, trazendo essa preocupação e esse serviço para a gente aqui no estado do Rio, é de uma alegria, assim, imensa. E, junto com o doutor Marco Aurélio, eu acho que a gente pode desenvolver um trabalho muito legal, já que a gente tem profissionais capacitados. Como o doutor Marco Aurélio falou, é difícil você conseguir reunir uma equipe multidisciplinar e que saiba e que entenda o que está fazendo. Então, aqui no Rio, a gente tem, o doutor Marco Aurélio tem duas, três equipes aí que podem dar esse tratamento pelo SUS. lá em Resende, hoje, doutor Gustavo, doutor Hugo, a gente tem uma equipe, doutor Jacir, que sabe, que entende um pouquinho da endometriose, do tratamento, da complexidade da doença. Então, é só mesmo para ilustrar para vocês que realmente a gente tem essa dificuldade de dar seguimento. E essa oportunidade agora da gente conseguir dar um tratamento também para o sul do estado, para o interior, eu acho que só tem a agregar e queria te parabenizar por esse projeto aí. Obrigado, doutor Eduardo Loyola, grande amigo. Passar a palavra agora para o doutor Hugo Ribas, que é coloproctologista e também diretor do nosso hospital de emergência lá de Resende. Bom, boa tarde a todos. para cumprimentar a todos da mesa. Já tem um tempo que eu venho a trabalhar do seu proctologista e como o doutor Marco Aurélio bem falou, a equipe para a endometriose, uma cirurgia complexa, ela tem que ser multidisciplinar e se for ver até pelas incidências, tirando os órgãos ginecológicos, os órgãos mais acometidos pela endometriose são os órgãos coloretais. Então, por isso, o doutor Eduardo e o doutor Gustavo me convidaram para fazer parte da equipe deles nas cirurgias lá em Resende. Eu também acompanho o doutor Marco Aurélio lá no Instituto CRISP, em Juiz de Fora. E, no começo do ano, o deputado Tandes me procurou. vendo a nossa batalha lá em Resende, ele me procurou com a ideia de tentar desenvolver esse projeto em Resende, junto com o prefeito Diogo Balieiro, o secretário de Saúde, o doutor Jaime. E aí eu comecei a tentar pensar em uma forma de viabilizar isso, entrei em contato com o doutor Eduardo, entrei em contato com o doutor Gustavo, com o doutor Jace Benfica, entrei em contato com o diretor da Santa Casa, o Caio, para que nós pudéssemos tentar viabilizar esse projeto lá. O Tandes vem de todas as formas, toda semana eu encontro com ele, ele falo aí como é que está o nosso projeto na endometriose, como é que vai ficar a endometriose, como é que está andando a endometriose. Só para a gente ter uma ideia, o Gustavo comentou agora há pouco que, no ano passado, ele fez 50, nós fizemos 50 cirurgias no privado. Coloque que eu tenha feito mais 50 com o Eduardo, são 100 cirurgias no privado. E, no último ano, nós fizemos só uma, primeira cirurgia pelo SUIS, que foi a primeira cirurgia de endometriose vídeo-laparoscópica do sul do estado, graças ao projeto do Tandes, o apoio do Caio, do Jaime e do Diogo, nós conseguimos fazer na Santa Casa, há uns dois meses atrás, a primeira cirurgia de endometriose por vídeo. E aí, eu conversei com o Marco Aurélio lá em Juiz de Fora, ele falou que o Eduardo já havia comentado com ele também, e aí nós tentamos alinhar de uma forma com que entrasse no circuito o Tandes, o secretário estadual de saúde, Luizinho, o Marco Aurélio pela UERJ, eu, Gustavo, Eduardo e Jaci por Resende, com apoio, como eu disse mais uma vez, do secretário de saúde de Resende, Jaime, do prefeito Diogo, do diretor da Santa Casa, o Caio. Então, nós estamos conseguindo o equipamento necessário para fazer essas cirurgias em Resende, e eu espero que esse projeto do Tandes seja difundido pelo estado, porque eu acho de suma importância. Muito obrigado. A ideia, Hugo, é como você colocou, e o professor Antônio Braga também falou mais cedo, é que a gente tem os centros regionais de referência para dar conta das pacientes o mais perto possível das suas residências. E está ficando muito claro hoje para mim, que não sou especialista, a necessidade de a gente ter realmente essa linha de cuidado que o professor Antônio Braga falou. Tem que ter a preocupação no diagnóstico precoce o mais cedo possível, como o professor Marco Aurélio também colocou, e a gente ter esse tripé, trabalhar para ter esse tripé relacionado à clínica da dor, ao tratamento cirúrgico e ao centro de fertilidade. É o gol que a gente tem que perseguir até o final. Queria passar a palavra para o Caio Março, diretor-geral da Santa Casa, também agradecer muito a sua presença e seu esforço para que esse projeto seja implantado em resente, Caio. Boa tarde a todos. Cumprimento o deputado Tandio Vieira, presidente da Comissão de Saúde. Cumprimento a todos. Eu vou me reportar apenas à questão da Santa Casa. Queria dizer da seriedade do trabalho de alguns colegas, e hoje homens públicos, Tandio, doutor Jaime, nosso secretário de Saúde, e doutor Diogo, nosso prefeito. Não sei se todos sabem, mas há seis anos atrás, esses homens tiveram a orientação da Santa Casa a ser fechada porque ela não tinha solução, não se tinha saída para resolver os problemas da Santa Casa. E hoje eu quero dizer aqui de vocês do meu orgulho de estar aqui, pois seis anos depois nós estamos aqui falando que a Santa Casa de Resende se tornou um hospital de referência no estado do Rio de Janeiro. eu estava vendo a fala do doutor Hugo, o doutor Hugo lidera uma equipe de cirurgias de alta complexidade na Santa Casa, ele mencionou aqui, esqueceu de mencionar também que esse ano nós fizemos a primeira cirurgia de laparoscopia também de câncer de intestino, foi a primeira também cirurgia por vídeo de câncer de intestino do SUS, do Sul Fluminense, e há dois meses atrás nós realizamos a cirurgia também de videolaparoscopia de endometriose na Santa Casa. Então, hoje nós estamos aqui falando da Santa Casa como um hospital de referência no estado do Rio de Janeiro, é algo que nos orgulha muito, e fruto do trabalho do Tange, do Diogo, do Jaime, e eu que estou hoje dando continuidade lá, e muito obrigado. Obrigado, Caio. A gente já está caminhando para o final, porque essa sala aqui vai ter uma outra reunião daqui a pouco. se alguém ainda quiser usar a palavra, por favor, avisar o Alexandre ali, mas eu já vou passar aqui para os convidados fazerem uma saudação final para a gente encerrar, iniciando pelo professor Antônio Braga. Estava aqui, bom, tem as questões técnicas, reforço a demanda que a gente possa encaminhar nessa audiência, e o Márcio não estava na minha fala, mas a gente criar uma linha de cuidado às pessoas vivendo com endometriose no estado do Rio de Janeiro. A gente possa pensar as questões da atenção primária, os três focos de diagnóstico precoce, identificação dos tratamentos clínico-medicamentoso e cirúrgico, e um pouco das questões ligadas à reprodução assistida de baixa e alta complexidade. E como é que a gente vai demandar isso ao longo da política. Primeiro, temos que ter uma linha, e aí estruturamos a política a partir da linha. Então, essa é a demanda que eu trago enquanto Secretaria Estadual de Saúde. O secretário Luizinho me falou da reunião de vocês hoje, pediu que eu estivesse aqui o representando, e o cenário é positivo, como você deve ter visto lá. Vai ter o dinheiro, vai ter o repasse, só que o repasse tem que estar dentro da política. Então, não adianta ter o dinheiro para a Santa Casa, mas qual é a política? Como é que vai ser a atenção primária? Como é que vai ser o acompanhamento? É óbvio que os cirurgiões vão olhar na retirada dos focos do ambiente óbvio, mas é para além disso. Então, temos que construir a linha do cuidado. E agradecer muito a oportunidade de estar aqui. O deputado Tânio falou que hoje à tarde vai ser votada a medalha de Tiradentes. Eu fico honrado da indicação e será motivo de grande alegria ser condecorado por essa comenda. E, por fim, dizer dos colegas que eu vejo aqui que estão de Resende, do Sul, Fluminense, uma coisa que pudesse sintetizar um pouco esse trabalho de vocês. E aí eu recorro a Luiz Pistarini, um poeta resendente que faz o hino daquela cidade, para saber onde é que vocês entram naquele hino. Dizem que aquela cidade é uma cidade de poetas. Acho que vocês não fazem... Talvez faça poesia, Gustavo, aliviador de uma mulher é uma poesia. Artistas, ok, fazer uma bela cirurgia como vocês fazem é arte, mas, acima de tudo, vocês são heróis. O hino de Resende, para quem não conhece, fala que os filhos daquela terra são poetas e heróis. Por isso que o professor Antônio Braga... Poetas, artistas e heróis. Poetas, artistas e heróis. Queria passar a palavra para o professor Ricardo Lasmar. Eu acho que, para todos, fica clara a complexidade, como a paciente passa, como ela sofre. Eu sugeria que não falasse sobre só paciente com endometriose, porque você vai... O diagnóstico é feito da paciente com dor pélvica. Então, paciente com dor pélvica, aí a gente ganha e vai encontrar a maioria dessas dores pélvicas é endometriose, porque senão o paciente vai ter que ter um carimbo de endometriose. Se for em alguém que tem que fazer laparoscopia, aí a gente volta dez anos atrás. Então, a gente está ganhando. Eu acho que é muito importante que a gente não percebe quando você se junta a pessoas que pensam num bem comum, que se preocupam com a população e que estão realmente dispostos a mudar, isso anima. Eu me sinto mais feliz ainda pelo convite depois de ver cada um colocando a sua posição, cada um colocando à sua disposição e acreditando que a gente tem chance mesmo de dar certo, tem chance de melhorar e acho que o Conselho vai estar junto com todo mundo que tem essa posição de melhora. Eu mesmo fico animado, fico feliz de estar aqui, que é uma coisa muito importante para mim e acho que todo mundo merece estar melhor e as pacientes também. Então, parabéns a quem já começou, parabéns a quem está participando disso há muito tempo, parabéns a quem tem o sofrimento médico também de estar precisando, vendo o sofrimento. Então, acho que essa ligação com o político, como o Braga falou, eles não percebem, mas a gente percebe. Então, a gente está num momento mágico de conseguir motivar a quem pode mudar a mudar uma coisa que incomoda a gente também, que é não poder tratar as pessoas. Não é quem pode pagar, as pessoas de uma forma geral. Então, acho que parabéns a todos, parabéns, Tandir, Braga, a todos, desculpe, eu não conheço a todos, mas parabéns pela iniciativa, isso me deixa feliz como cidadão. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, professor Ricardo. Foi uma honra receber o senhor aqui hoje com a gente. Doutora Alessandra. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite para participar da comissão, da discussão sobre a questão da endometriose, a questão dos direitos sexuais e reprodutivos. Deixo a Defensoria aqui à disposição, lembrando que a gente tem que essa boa experiência, as boas práticas praticadas no sul fluminense, que elas consigam chegar a outra ponta do Estado, que é sempre uma preocupação muito grande na nossa Defensoria, porque a gente vê serviços muito bem estruturados no Médio Paraíba, no Centro-Sul, mas a gente não tem isso replicado no Norte e Noroeste, Baixa da Litorânea. Então, a gente pega hoje o exemplo dos senhores, das boas práticas, e espero que esse projeto possa chegar até todo o Estado. Agradeço a participação. Muito obrigada e uma excelente tarde a todos. Obrigado, doutora Alessandra. Professor Marco Aurélio. Bem, eu fiquei muito feliz, principalmente ouvindo agora, doutor Braga, essa questão um pouco mais ampla, porque nós, como cirurgiões, a gente vê muito a questão da cirurgia, mas isso é uma questão muito mais ampla. E essa questão de todo o espectro da endometriose, e o doutor Lasmar acabou de falar que nem só a endometriose, às vezes dor pélvica, mas a gente está falando especificamente da endometriose, e esse espectro todo, apesar da nossa preocupação enquanto cirurgião de casos graves, que realmente é relevante, mas existe todo o espectro que a gente tem que abordar. Então, isso me deixou bastante feliz, essa posição da secretaria. E queria parabenizar muito a ação da turma de Resende, Tande, Hugo, Edu, Eduardo, doutor Eduardo, doutor Gustavo, que isso, o mandorim não faz verão. Então, acho que essa questão toda no estado do Rio de Janeiro, você tendo uma ação mais conjunta, tanto aqui na cidade do Rio, Resende, e, eventualmente, outros locais que, porventura, venham a fazer, eu acho que isso é muito importante, e que a secretaria tenha esse olhar macro, exatamente, para que a gente possa ter essa ação conjunta, não só individual em cada centro, mas que possa ter uma coordenação conjunta também, observando essa questão do espectro da doença e a capacidade de resolução de cada centro. Então, muito obrigado pelo convite de estar aqui, foi realmente um prazer muito grande, e fico muito feliz de poder estar vendo, depois de tanto tempo, que a gente criou um ambulatório há muito tempo, a gente chegar nesse ponto de poder ofertar para a população que precisa do tratamento da endometriase. Obrigado. Muito obrigado, doutor Marco Aurélio, doutor Jaime. Desejar a todos uma boa tarde, agradecer ao deputado estadual, Tandio Vieira, mais uma vez, pelo convite, parabenizar por essa atitude de trazer à tona a discussão sobre essa doença tão grave e tão custosa às mulheres. Eu sei que, a partir disso, a gente também discute a questão que eu levantei, que é, e que a doutora Alessandra também disse, da visão macro, da gente conseguir organizar os serviços dentro, realmente, de uma rede organizada e que contemple a todos. Contemple a todos que precisam do serviço e contemple também quem executa o serviço que ele consiga o financiamento necessário para não sangrar do bolso do município essas ações. E, como eu disse, a gente percebe isso na condução da Secretaria Estadual de Saúde pelo doutor Luizinho, e isso muito nos alegra e nos dá muita esperança de a gente conseguir realmente transformar a realidade da saúde no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, doutor Jaime, pela presença, pelo trabalho que o senhor está desenvolvendo lá em Resende. Passar a palavra para o deputado Filipinho Raves. Só, mais uma vez, Tandis, te parabenizar hoje foi um amanhã partindo para a tarde muito proveitosa, do qual saio daqui muito satisfeito, você conseguiu reunir pessoas aqui de relevância, a gente pôde conhecer um pouquinho mais dessa doença, eu não sou profissional da saúde, mas pude conhecer um pouquinho mais dessa doença que vem assolando muito a população, eu, enquanto representante da população do estado do Rio de Janeiro, tenho essa preocupação e pude perceber que vai melhorar a vida das pessoas. A gente hoje sai muito satisfeito, sai muito esperançoso que as mulheres vão ter o direito delas de ser tratadas, cabe cirurgia, de ter a cirurgia, e eu tenho certeza que o nosso deputado federal, que é o secretário de saúde hoje de estado, doutor Luizinho, não vai medir esforço para poder estar ajudando o nosso doutor Braga a desenvolver esse tratamento, trabalhar a prevenção, trabalhar as cirurgias dessas doenças que foram citadas aqui e de tanta importância para o nosso estado e principalmente para as mulheres. Parabéns mais uma vez, Tange. Obrigado, deputado Filipinho. Com a palavra, o deputado doutor Deodalto. Parabéns a você, Tange, pela condição dessa audiência, um tema muito sensível, parabenizar todos os palestrantes, agradecer a presença de todos e uma boa tarde a todos. Bom, agradecer mais uma vez todo mundo. Citar a presença aqui agradecendo também a Mônica Santos, da equipe técnica da SES, a Nisse, também da SES, a Márcia Silva, também da área técnica da SES, deixa eu ver aqui, o Manuel representando a Guta, presidente do Cosemes, deixa eu ver, os vereadores Zaylson, Matheus e Nelsinho, o Gabriel Massot, diretor executivo do Hospital Unimed, da Unimed, na Barra, Liene, Marins, Liene, assessora do deputado, acho que eu errei o nome, Luene, o Luiz Felipe e o José Carlos, assessores do Alisson, enfim, agradecer muito a presença de todos, dizer que eu saio daqui muito feliz com o resultado dessa Assembleia, dessa audiência, acho que a gente tem um caminho longo a percorrer, mas um caminho muito proveitoso e que vai ter resultado, vai dar resultado, em nome do doutor Jaci, de quem sou eternamente devedor por ter ajudado a trazer ao mundo o meu caçula, queria cumprimentar e agradecer a presença de todos, declarar encerrada essa audiência e desejar uma boa tarde para todo mundo. Obrigado. 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 Obrigado.